Música Bom dia vlog, hoje é quarta-feira e ainda é feriado de carnaval, na verdade hoje é quarta-feira De cinzas, ontem terça-feira foi o único dia, acho que o primeiro dia, que eu descansei totalmente assim Não fiz nada, não trabalhei, não fiz nada de mudança, apenas relaxei, coloquei meus vlogs em dia no YouTube Quando deu umas oito horas da noite eu já tava impaciente, querendo fazer alguma coisa Eu sou esse tipo de pessoa, que eu não consigo ficar muito parada, sabe? Eu tenho essa dificuldade de tipo, só relaxar Eu fico com muito tédio Amanhã eu vou fazer uma caminhada na esteira, eu já corri segunda e terça E hoje a academia só abre depois de meio-dia, hoje eu tenho que treinar posterior ou glúteo Porém, não sei, né? Vamos ver se vai rolar mais tarde, eu não gosto Eu sou do tipo de pessoa que se eu tiver que ir pra academia em outro horário assim do dia Eu fico com preguiça Meu cabelo cresceu muito nos últimos meses O único problema desse corte, esse corte é lindo quando ele tá solto Mas quando ele tá preso, por ele ser um corte em ramadas Ficam várias pontas assim, ó, desregulares Aí eu gostava muito de fazer assim, essa pompinha Só que depois que as pontas do cabelo ficaram todas tortas Eu não gosto mais toda vez que eu faço assim, quando eu prendo pro alto Porque eu fico vendo, sabe, a diferença das pontas O lado bom disso da esteira é que eu tinha muita falta disso Porque no prédio dos meus pais tinha, né, a esteira Então eu gostava de fazer assim, em feriados, finais de semana E lá do meu prédio estavam quebradas as esteiras E o lado bom é porque, por exemplo, o Afreu, ele não gosta muito de fazer cardio E o treino dele na academia é muito mais rápido do que o meu Tipo, ele treina em 40 minutos O meu treino geralmente é uma hora, ainda fazia mais 20 minutos de cardio E aí ele ficava esperando, ficava me apressando, sabe Então agora eu desço, faço meu cardio E quando eu for pra academia com ele mais tarde Eu faço só o treino Então eu vou terminar em uma hora e a gente volta Sem ele ficar me apressando Ontem eu tomei pela primeira vez, antes de ir correr o Super Coffee Eu tomei o de paçoca e chocolate branco Me deu uma energia Que eu tava morrendo de preguiça Eu tinha dito que eu ia fazer a corrida no final da tarde Eu tomei ele umas 10 da manhã Quando deu 11 horas eu tava me sentindo Não sei explicar, sabe? Uma energia que realmente agora eu entendo Porque as pessoas tomam sempre antes de fazer algum treino Ou alguma coisa Porque ele dá uma disposição sem fim E aí como eu vou fazer agora o meu cardio Hoje eu vou tomar, acho que eu vou experimentar Esse de beijinho E vamos ver aí Eu to com muita expectativa Porque ontem eu fiquei realmente com muita energia, sabe? Animada Já acorda morrendo de fome Igual os pais Venha O cheiro de beijinho Que tem Maravilhoso Eu amo fazer o devocional aqui na varanda Em silêncio E aí minha rotina da manhã, esses dias de feirado, tem sido essa Eu acordo cedo, a Fran fica dormindo E aí eu faço o meu devocional Faço o meu cafezinho e faço o meu cardio Então ele tá esses dias todos Peraí, deixa eu colocar vocês aqui Ele tá esses dias todos sem fazer cardio, né? Do jeito que ele ama Porque ele não gosta de fazer cardio E aí eu também tô gostando Porque eu faço a minha rotina sem depender, sabe? É bom a gente fazer o que a gente gosta E eu amo fazer cardio Eu gosto mais de fazer cardio do que treinar Ontem eu comprei um livro Que também quero mostrar a vocês Que foi esse aqui de David Leonardo O amor mais louco da história Eu li ele ontem, sabe quantas páginas? 22 Comprei à tarde E tô gostando muito Depois eu vou passar o feedback melhor, né? Que eu vou ler mais hoje A capa desse livro é essa, ó O amor mais louco da história E aí, hoje quando eu ler mais, eu falo mais Mas o que eu tô gostando muito já pelo que eu li Ah, eu provei E ele tem gosto de leite quente com coco Bem suave Achei bem gostoso E eu achei ele suave, assim, pra tomar de manhã O de passamol com chocolate branco Eu achei ele um pouco mais doce Então eu acho que eu vou gostar mais de tomar o paçoca com chocolate branco Mais ali pra tarde Hoje eu trouxe até o meu Kindle pra ler Porque eu vou fazer... Acho que eu vou fazer elíptico Eu nunca fiz cardio lendo Mas deu vontade E mais um dia que a academia é vazia Sou eu que pego a chave na portaria Porque eu acho que as pessoas daqui não gostam muito Olha quem finalmente acordou Na verdade tem um tempinho Onde é que você acordou? Bom dia, vlog São nove e meia Eu acordei oito e meia Mais um dia sem cardio Fiquei relaxando um pouco na cama, né? Quarta-feira de cinza Muito gostoso A tarde eu vou fazer um cardio Vai? Vai treinar Na verdade eu vou pra academia, né? E aí eu vou treinar E depois no treino eu vou fazer um cardio Ele tá fazendo as algas fixas dele Eu tô descongelando o peixe Ele tá fazendo o café pra mim E eu vou fazer o meu café Desde que eu comprei esse queijo Que é a ricota Na casa de produtos naturais Eu tô viciada nele Só que ele não tem Calculado na minha dieta Aí o que é que eu tô fazendo? Vou pedir a Nutri depois pra calcular Porque já é meu terceiro dia seguido comendo E o que eu tenho feito É basicamente Eu tenho 50 gramas de pão Na minha dieta Que seria 50 gramas de pão francês Ou duas fatias de pão integral Aí eu tô gostando de comer Depois do pão na Nutrela Aí o que é que eu tô fazendo? Eu uso uma fatia de pão integral Eu diminui uma fatia pra aumentar o queijo Pra incluir o queijo Na verdade que não tinha E aí o que é que eu vou fazer? Era um ovo e duas claras E duas fatias de pão Eu vou comer uma fatia de pão Um ovo e uma clara E vou colocar 20 gramas de queijo E nas frutas hoje eu vou colocar mamão e banana Porque é as únicas frutas que eu tenho Aqui em casa é o verdadeiro contraste Eu gosto de ovo assim, ó Mexido, cremoso E a Fri, eu gosto de ovo bem frito Tipo assim, eu não consigo comer ovo frito De jeito nenhum Eu prefiro assim, olha o contraste Bem cremoso e ovo frito Vocês gostam mais como? Assim, no estilo de afreo, bem frito Ovo cremoso ou um meio termo Nem tão frito, nem tão cru Uma fatia de pão integral Ovos, queijo, mamão, banana Com farelo de aveia E café Vou lavar a louça do café agora E minha cozinha Onde está com um cheiro muito forte De ovo Não sei o que é Não sei se tem algum ovo estragado Aqui Nossa, está fedendo muito Muito Não sei se tem algum ovo estragado Provavelmente sim E o medo de guardar o ovo estragado Nossa, está podre Dizem que para você saber Se o ovo está estragado É só você colocar o flash Do celular E aí eu vou passar o mope na casa Eu gostei muito do mope Está muito fedorento Porque será Nossa, impossível Triste Eu acho que é nessa bandeja aqui Então, olha o Guilherme lá no mar Hoje é meu terceiro dia Usando esse mope Que eu comprei naquele vídeo E eu achei ele super útil Porque eu tenho alergia, né? No dedo Eu não preciso ficar colocando a mão No pano, torcendo Como eu fazia, sabe? Então isso facilita muito E aí eu coloco um pouquinho Só de desinfetante Dentro da água Para diluir Para passar um cheirinho na casa Aí eu vou passar um pouquinho agora E aí basicamente Você passa o mope aqui Molha ele E aqui ele escorre toda a água Você pode deixar o pano mais úmido Um pouco mais seco E aí 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 No vídeo que eu liberei para vocês No vídeo do tour da mudança Ela só entra junto comigo Só entra junto comigo Nesse quarto Então acaba que ela não está mais fazendo xixi Porque eu mantenho a porta fechada E aí E aí E aí E aí E outra coisa E outra coisa Vocês falaram no último vídeo Sobre essa mesinha do café Que ficou pequena Que muita gente não gostou Que não sei o que Que era para comprar um aparador grande Para colocar aqui no hall de entrada A gente vai comprar Mas é porque mudança Gasta muito dinheiro E não dá para fazer tudo de vez Essa mesinha vai ficar aqui temporária Vocês me deram a ideia De colocar alguma plantinha Algum enfeite Uma fotinha Alguma coisa Eu vou fazer isso depois E vou depois comprar um aparador Para colocar aqui E aí eu faço o cantinho do café Ou então até mesmo ali Naquela parede Dá para colocar um aparador Não sei se vai atrapalhar a circulação da porta E me falaram também Para colocar um espelho nessa parte Aí eu vou ver Quanto vai ficar esse espelho Porque eu não quero investir tanto dinheiro Já que esse apartamento não é meu E aí o aparador eu vou comprar Só que eu quero saber Se vocês acham que fica mais legal Aqui nessa parede Que é desse lado aqui ó Da mesa Ou nessa parede do hall de entrada Mas essa mesinha vai ficar aqui temporária Até folgar um pouquinho né Já que tem os custos A gente tem que comer Do a pedra da cozinha E aí aqui a gente troca pelo aparador Coloca uns enfeites E essa mesa talvez vai até Para outro canto E aqui onde está esse ventilador Na verdade vai ser uma planta Um vaso com a planta Para ficar nessa parte que sobrou aqui A gente até comprou lá no Ferreira Costa Aquele dia Só que o vaso de planta Estava saindo a 200 reais Só o vaso E a planta mais 40 reais Então estava saindo a 240 Como tem outras coisas Que são prioridade Nesse momento da reforma Da reforma não Da mudança A gente vai priorizando O que é importante né Como por exemplo O armário da cozinha Aqui ó Deixa eu mostrar a vocês Eu estou aqui andando Com o meu mop Para cima e para baixo Porém Aqui ó A gente encomendou a pedra Que vai ser entregue sexta-feira Para instalar o cooktop Só que além da pedra Aqui também a gente vai precisar Encomendar um armário De cozinha Para colocar o nosso forno Então isso já vai dar Um custo a mais também Então o que for Prioridade Que vai ser a pedra O armário A gente vai fazer primeiro Também me deram a ideia De trocar os puxadores Do armário da cozinha Eu vou ver se eu encomendo Na Shopee E aí essas coisas A gente vai trocando aos poucos Sabe Porque tem coisas Que a gente só vai vendo De fato Quando for morando Então aqui está Como se fosse o cru Aqui onde está a fruteira Eu quero colocar Algum móvelzinho Algum armário Para eu conseguir Desocupar aqui Sabe Porque está muito cheio Eu não gosto da estética Está bem bagunçado Vou fazer um almoço E aí hoje vai ser peixe O Rafael não é muito fã De peixe Eu amo Eu estou de eleito e lápia E aí ele me deu a ideia De a gente fazer O peixe empanado Porque eu vou fazer Na airfryer Eu estou sem fogo Então eu vou temperar normal E vou empanar no ovo E no farada de aveia Os temperos Que eu mais gosto De colocar em peixe É sal E lemon pepper Só precisa disso Mais nada E aí eu coloco Na airfryer Por uns 20 minutos E vou olhando o tempo Vai ser só isso mesmo Eu tenho arroz De feijão e legumes Queria uma salada Mas também estou sem Olha o almoço Arrozinho Feijão preto Nossa Feijão preto Me remete a feijoada É uma pena que não tem calabresa Legumes E o peixe Empanado Deu muito bom Agora a gente reveza O lugar de comer Uma hora a gente come Aqui na varanda Outra hora na mesa E fica Você está ouvindo É o som do silêncio E a televisão Ficou bem de frente Aqui para a varanda Então fica legal De você comer Assistindo A gente está assistindo O vlog de Vanessa Lindo Aí eu sempre gosto De almoçar assistindo Você gostou? Você não gosta Também de peixe A Frio 24 horas por dia Comia Estou aqui No meu cantinho De trabalho E uma das coisas Que eu gostei É que ele agora É do lado da sala Então quando a Frio Está na sala Eu não me sinto Mais sozinha No quarto Eu consegui Editar Cortar o vídeo Que sai quinta Geralmente eu corto Um dia antes Aí à noite Eu vou editar Colocar a música Fazer capa E já vou programar No canal E hoje eu estou gravando O que sai no domingo E aí eu cheguei Fiquei com dó Porque o vídeo estava Com 177 minutos E eu reduzi Para 41 minutos Então eu acabo Perdendo muita coisa Que eu gravo Porque fica muito longo E às vezes Eu não sei se é legal Ficar liberando sempre Vídeos muito longos Mas se vocês gostarem Vocês também comentem Aqui nesse vlog Porque eu vou tentar Sempre não me preocupar Sabe? Quando eu gravo a mais De perder Essas cenas Porque eu acabo Perdendo muita coisa Porque eu me empolgo Eu estou gravando de tudo E quando eu vou ver Está imenso Aí hoje eu já consegui Também liberar Um conteúdo que eu precisava No Instagram Estou cortando o vlog Que sai amanhã E também estou gravando Outro E eu vou agora Na verdade No Gessé Que é uma loja aqui De produtos de casa Sabe? Comprar as coisas Que estão faltando Então eu vou aproveitar Que hoje ainda é feriado Feriado assim, né? As coisas estão voltando Hoje à tarde Mas a nossa rotina 100% volta amanhã Na quinta Para comprar essas coisas Os pesos de porta Algumas decorações Algumas coisas E quando voltar Eu também mostro O que a gente comprou E outra coisa Que eu queria hoje Eu estava vendo Aqui a programação Tem um filme Que está todo mundo falando O nome do filme É Todos Menos Você Mas hoje Só tem dois horários Tem cinco e vinte da tarde Que não vale a tempo Eu acho que a gente Ainda vai para a academia Hoje Não sei E o outro horário É sete e cinquenta da noite Então eu pensei De a gente sair para comer Porque no feriado Esse feriado do carnaval A gente ficou em casa A gente só saiu sábado Com os meus sogros E no domingo A gente comeu em casa No segundo A gente comeu em casa Na terça A gente comeu em casa Na sexta A gente comeu em casa Aí eu falei Eu falei Que hoje Que é o último dia Do feriado Eu queria fazer Algo diferente Porque a gente Passa tanto tempo Em casa Que é bom Às vezes sair Para esparecer Aí eu queria Um cineminha Mas quando é filme De romance Ele não gosta muito Mas eu estou com saldo Porque eu já fui assistir Com ele o filme Do avião Do sequestro Do ano 3, 7, 5 E já fui assistir Marronas Assassinas Eu falei Que agora É minha vez De escolher o filme E comer alguma coisa À noite Dia de hoje A gente não come carne Quarta-feira de cinzas Então a gente almoçou peixe Aí vai ser alguma coisa Com camarão ou peixe Na janta E aí eu vou resolver Se a gente vai no cinema Espero que sim E já adiantei As coisas de trabalho Eu vou dar uma paradinha Agora duas e meia Para ir lá nessa loja E na volta eu continuo Ele passando ali Mô Oi Vamos no cinema Hã? Vamos no cinema Comédia romântica Mas eu prometo que é boa Boa Todo mundo fala bem A gente já foi duas vezes Se ele assistiu O filme que eu queria Eu vou dessa vez São 7, 50 da noite Então a gente vai no cinema hoje Além dos pezinhos O que mais? A gente tá anotando O que é que precisa São 6, o que? É prendedor de porta? É prendedor de porta Prendedor de porta É coisa pra colocar Pão de prato E a toalhinha do banheiro Que não tem onde colocar, né? O que é que mais precisa? O varão da cortina Da sala Procurar Mas tem que medir A gente quer colocar uma fita LED aqui no armário Se for possível Se for possível O primeiro tombo do dia Foi, ó O mópito foi 60 Tá de 48,99 Aqui é o sonho de toda dona de casa Porém, já vimos que não tem O prendedor de porta Vamos ver se Tem as outras coisas Esse mixer é ótimo Pra misturar No café Até a proteína Esse aqui tá de 12,99 E esse tá de 8,99 A outra opção seria esse De porta-toalha Sem precisar furar a parede Achamos essa opção, ó Aí dá pra colocar pano de prato E o de toalha do banheiro Ele tá de 4,99 Dá pra lavar mais Eu lavo dois desses Tá de 4,99 Dois banheiros juntos E em três sobra um Pra caso precise de mais Vou levar simbolinho lá na feira Tem essa outra opção Essa é mais feira A gente gostou desse Acho que é 2 reais, 3 reais Comprinha a gente tá na picada A gente também precisa essa escova Pra lavar o vaso do banheiro Que lá não tem nenhum É o final do bolso da vez Esse jogo dos sícaras Belíssimo Tá de 25 5,99 Tá muito bom o preço Mas eu tenho um sícaro demais Se eu não tivesse eu compraria Mas olha que linda Tá bem barato Na verdade é essa menorzinha Ó, amor Tá de 26 reais Tá de 26 reais Essa menorzinha Linda, né? Não, eu sei Eu só tô mostrando Não quero não Mostrar nossas comprinhas Que não são tão interessantes Mas são comprinhas A gente comprou dois desses Pra aprender Toalha e pão de prato Foi bem barato 4,99 Ele gruda na parede Aí compramos isso aqui Pra lavar o vaso sanitário Escova sanitária Foi 16,90 Ele comprou isso aqui Que a gente não sabe Isso também tá certo Mas espero que sim Que é um ralo japonês Pra... Quando você for lavar prato E tem aquele resto de comida Você só tira todo Compramos um rodinho de pia Outro gancho Aí agora a gente tá indo lá Na pisolar Ver a fita LED E o que mais? Acompanhando 4,40 da tarde A gente se trocou Pra ir treinar E tem que querer muito Viu? E treinar E tá chovendo muito Eu não gosto de treinar Essa hora E aí eu tomei Pra me dar uma energia Um protein shake De super coffee Eu tomei esse de choconila E a Freio tomou um de Uma meia lata, né? Aí esse vai ser o nosso pré-treino Tô esperando a chuva passar um pouco Pra gente ir treinar E hoje eu preciso treinar glúteo E a academia deve tá cheia, né? Porque de manhã tava fechada Ah, essa chuva Meu Deus Ai, tem que querer muito Tchau Tchau Ela sabe chorar quando a gente chega agora. Acabei de tomar banho, o que eu vou fazer agora é cortar as mangas desse vestido. Eu tenho esse vestido, ele é longo. Ele é igual a um vestido rosa que eu tenho, que às vezes quando eu visto, vocês me perguntam de onde é. É de uma loja daqui que não existe mais. E eu tenho esse vestido desde que eu usava tamanho G. Eu usava 44, né, antes de emagrecer. E aí ele tem elastec e eu não perdi os vestidos que eu tinha, assim, que eu comprei com elastec na época, porque ele estica. Só que quando eu usava ele antes, eu usava com a manguinha, porque eu gostava de esconder meus braços. Mas hoje em dia eu gosto mais de blusa de alça e tomara que caia, pra vocês terem uma ideia de como as coisas mudam. Porque antes eu só queria esconder meus braços. E aí o vestido rosa também tinha uma manga. Eu arranquei e nunca me arrependi. Só que esse eu sempre ficava na dúvida, de tipo, será que se eu arrancar eu vou sentir falta da alça? Mas hoje eu criei coragem e eu vou arrancar a costura da manga. Arranquei um lado, agora eu vou arrancar o outro. E toda vez que eu usava eu colocava a manga pra dentro. Então é melhor cortar logo, porque eu sei que eu não vou me arrepender. Mas sempre bate aquela dúvida. Eu tô quase desistindo de ir no cinema. Tô pensando em só sair pra jantar, porque eu sou o tipo de pessoa que falo assim, né? Passei uma feriada em casa. Aí eu falo, ai, quero sair, enjoei de ficar em casa. Aí na hora de sair eu pensei, poxa, não quero não sair da minha casa. Aí a Freda falou assim, irmão, qual é o horário do filme? Aí eu falei, ai, não vou me deixar pra ir outro dia. Quero ficar em casa. Aí a gente vai sair só pra jantar, provavelmente, e volta pra casa. Então eu sou esse tipo de pessoa, que tem vontade de sair. E na hora que é pra sair, eu quero ficar em casa. Tô muito acostumada a malhar às 5 horas da manhã sem comer. E aí quando eu malho esse horário de 6 horas, 5 e meia da tarde, pra mim é muito ruim. Primeiro que eu não tô acostumada. E segundo porque, como eu sou acostumada a malhar em jejum, eu malho com o corpo leve, sem aquela comida pesando. Porque eu tenho refluxo. E quem tem refluxo sabe como é você tentar malhar de barriga cheia. A comida fica voltando. São exercícios que às vezes prendem o abdômen e causam esse enjoo, sabe? Por isso que eu gosto de treinar de manhã, porque eu não me sinto assim. Já faz muitas horas que eu comi. Mas quando eu tenho que ir assim, outra hora do dia, pra mim é péssimo. Eu prefiro acordar cedo e ir do que em outro horário. Agora pra fazer cardio, correr, essas coisas, eu não tenho problema em fazer outro horário. Agora pra treinar sim. Amanhã finalmente é a última dose de vacina de Mia. Então amanhã ela toma a vacina de raiva, que é a última dose dos 4 meses. Ela completou 4 meses. E aí a gente também pode dar o remédio já de carrapato. Porque a partir de amanhã ela pode ir todos os dias pra rua. Ela só foi assim pra rua andando no chão uma vez, que foi naquele dia da sorveteria. Mas a gente só deixou ela pouco tempo no chão, porque como ela ainda não tinha tomado o remédio de carrapato, né? A vacina da raiva, eu fico com medo ainda. Mas amanhã ela toma a última dose e eu tô animada, porque eu vou poder descer com ela sempre, sabe? Pra pracinha que tem aqui do lado. Pra ela sair de casa um pouco. Mas eu não quero acostumar ela a fazer as necessidades só na rua. Porque, por exemplo, o Tom foi acostumado. Ele só consegue fazer cocô na rua. E aí é ruim, porque no dia que tá chovendo, ele fica sem querer fazer em casa. Então eu quero acostumar a Mia a fazer em casa e a rua ser um lugar só de passeio, sabe? E uma dica que vocês me deram também no último vídeo foi colocar álcool com vinagre no tapete, que eu não quero que ela faça xixi. Porque diz que eles não gostam do cheiro. Eu não tenho o vinagre em casa e nem o álcool. Na verdade eu tenho o álcool. Aí eu vou comprar o vinagre e vou rifar no tapete. Porque eu não tô podendo colocar nenhum tapete no chão. Porque quando eu coloco, ela vai lá e faz xixi. Eu tenho um tapete branco de pelos lindíssimo. Que na hora que eu coloquei ele no chão, deu meia hora, ela fez cocô e xixi no tapete. Aí eu fui e coloquei pra lavar. Aí eu fui e coloquei o outro tapete lá no closet no primeiro dia. Na hora que eu abri as costas, ela fez xixi. Aí eu sempre tô deixando a porta do closet fechada. Mas se eu bobear, ela vai lá e faz xixi. E aí eu não tô podendo colocar... Vocês falaram também pra colocar um tapete na sala. Vai ficar lindo um tapete na sala. Mas como ela é filhote ainda, ela confunde às vezes o tapete com o tapete higiênico dela. Então eu não tô podendo colocar um tapete na sala. Outra coisa que a gente resolveu foi colocar o cooktop. Já encomendamos a pedra. O rapaz disse que vai entregar na cesta. E aí depois eu também vou encomendar o armário da cozinha pra colocar o forno. E aí esse final de semana a gente precisa ir lá no AP, fazer tipo uma faxina. E eu preciso contratar alguém pra colocar... Tapar os buracos. Obrigada, amor. Eu já tô pronta pra se trocar. Pra tapar os buracos e pra pintar a parede. Porque a gente tem que colocar pra alugar, né? Então esse final de semana a gente precisa fazer isso. Porque já que aqui tá ajeitado. Tem muita coisa, assim, na verdade, que a gente vai esperar pra fazer com o dia a dia mesmo. Porque como vocês falaram, é sempre bom a gente esperar morar um pouco. Pra gente enxergar cada coisinha. Não sair já colocando tudo de vez. Porque com o tempo aí que a gente vai olhando pra cada cantinho e falando. Olha, isso aqui combina. Mas eu sei que eu quero colocar um aparador no canto do café. Que vocês falaram bastante. Porém, eu vou esperar um pouquinho folgar, né? Agora eu vou sair pra jantar, né? Pra não ficar tarde. Já são sete e dez. E a gente vai comer. E na volta eu converso mais com vocês. O look escolhido pra sair pra jantar foi esse vestido. Que eu acabei de arrancar a manga. Ele é de uma loja daqui. Que vocês vão me perguntar o link. Mas não tem. Porque é uma loja de uma amiga minha. Que ela vendeu uma época e ela não vende mais. Tanto esse quanto aquele rosa longo que eu tenho. Ele é lindo. Na época eu comprei. Foi tipo sessenta reais. Aí eu tô usando essa papete da Visano. Que eu nunca mais tinha usado. E a bolsinha é da Lovito. O prato favorito aqui nesse restaurante. Que é inclusive o restaurante do nosso casamento do Sevilla. Que a gente sempre volta. É arroz com camarão. E aqui em cima também tem camarão gratinado. E aí aqui é batata palha. Aí serve duas pessoas. E a gente pediu também um guaraná zero. A gente pediu também um barulho. Quando chega em casa a gente fica esmagando o Mia. Tadinha. A gente sai, come e volta. Não passamos nenhuma hora no restaurante para não deixar ela sobe. Minha. Minha. É minha. Ela não tem um real de paciência. Mia. 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 Daça. Tem. Família. Não quero cachorro em casa. Não quero cachorro. A gente chegou agora pouco do restaurante, né? Umas 8h40. A gente só saiu para jantar mesmo e estou voltando. Aí eu estou fazendo já o download do vídeo de amanhã para dar uma adiantada também na edição porque eu estou na dúvida se eu deixo o horário fixo no canal de meio-dia ou de 6h. E aí eu tenho que dar uma adiantada porque eu só cortei hoje. Eu reduzi de 177 minutos para 41. Aí agora eu vou jogar para o editor para fazer a parte de música e etc. Aí eu vou adiantar um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou deitar. Mas o meu cantinho aqui está bem legal. Deixa eu mostrar para vocês. Eu separei como se fosse metade da mesa. Eu coloquei para trabalho. Então ali tem canetas, tem um abajurzinho, que eu gosto de colocar essa luz amarela à noite. Aí aqui tem meus caderninhos, a minha agenda, a minha bíblia, meu livro do devocional. E aí a outra metade da mesa, essa minha mesa ela é bem grande. Ela é quase de uma parede a outra. Foi planejada na época do AP. Aí a outra metade eu fiz como se fosse uma penteadeira. Então aqui tem os pincéis, o espelho, ali tem acessórios, tem uma xuxa perdida. E lá no cantinho eu coloquei meus perfumes. E aí dessa vez o espelho ficou no meio da mesa. Porque era onde tinha o ponto da tomada. Então ficou dividindo, sabe? Então daqui para cá eu fiz o canto da penteadeira. E daqui para cá eu fiz o meu canto de trabalho. A casa mudou, mas esse cenário aqui da cabeceira permanece mesmo. Então não dá nem para saber que eu estou numa casa nova. Para quem assistiu essa cena. São dez e quinze e eu acabei de editar a metade do vídeo. O resto eu edito amanhã de manhã. Deixei um enquete lá no Instagram para saber se o horário permanece meio-dia ou seis horas. Mas é bom vocês comentarem aqui também porque aí eu vejo nos próximos vídeos. E aí agora eu vou dormir que amanhã acordo 5am e amanhã a freu vai para o escritório o dia todo. E aí amanhã eu tenho algumas coisas e também o rapaz vem aqui instalar as outras coisas. E aí o que eu vou fazer amanhã? Eu vou treinar de manhã na academia e vou deixar para fazer a corrida. Amanhã é dia de corrida, quinta-feira. Vou deixar para correr no final da tarde, início da noite porque é o horário que eu mais gosto. Eu gosto de dividir esses horários. Mas hoje foi um dia muito produtivo, trabalhei, limpei a casa, saí, fiz de tudo. E aí amanhã a gente volta 100% a rotina. Agora a gente vai dormir, né Mia? Que estamos com sono, né? Minha carinha de sono. Dê tchau pessoal do vlog. Tchau vlog! Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, comentar bastante se vocês gostam do vídeo dessa família. E é isso. Um grande beijo, eu te espero no meu próximo vídeo e tchau pessoal!